Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Hoje eu queria trazer uma reflexão inspirada pelos animaizinhos de estimação. Na verdade, esses dias agora, fez 4 anos que a minha cadelinha, a cachorra que a gente tinha lá em casa, faleceu. Ela faleceu aos 14 anos, era uma schnauzer. Vou ver se eu acho uma foto aqui pra mostrar pra vocês a carinha dela. Vai ficar aqui no Telegram. Se você não tá ouvindo isso no Telegram, segue a gente no Telegram também. t.me barra senhor tanquinho ou senhor tanquinho.com barra telegram. Enfim, ela faleceu esses dias e eu tava pensando aí na vida, nos cachorros. Até porque hoje a gente vai gravar um podcast com a Denise, que é veterinária de formação. Tem um ótimo perfil no Instagram, lowcarb.br. Eu vou deixar o link também aqui embaixo, vou deixar um monte de recursos. E a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação dos cachorros, dos humanos, o que tem em comum, o que tem de diferente. A gente vai falar um pouquinho disso também com a Patrícia Tassinari, num episódio há um tempão atrás. Também tá no podcast, eu também vou deixar o link aqui embaixo. Ela explica um pouquinho da necessidade da comida de verdade pros cachorros. Ela explica também por que a gente tem essas rações e elas são horríveis pros nossos bichinhos, né? Então, tudo isso me deixou pensativo aí. O fato de fazer esse aniversário de quatro anos da morte da Babi e de gravar esse podcast e tal. Tudo isso me deixou pensativo. E uma coisa que os cachorros têm em comum com a gente, né? É o fato de que a gente precisa das mesmas coisas pra ser feliz. Mas, em nível muito básico, assim, a gente precisa de comida de verdade. A gente precisa de carinho e afeto, né? Na verdade, todos os mamíferos têm essa necessidade. Os cachorros e a gente e os macacos, enfim. Todos nós temos o mesmo centro límbico no cérebro. É uma estrutura que na gente foi se desenvolvendo mais depois. Foram sendo acrescentadas outras estruturas em cima pra gente. Que nos permitem ter esses poderes de comunicação, de inventar coisas como o Telegram. No qual eu mando um áudio aqui pra vocês de qualquer lugar do mundo. E por ondas eletromagnéticas, eles chegam no seu telefone. É uma coisa meio mágica, né? Essas coisas foram surgindo na evolução depois. Mas, as bases límbicas do nosso cérebro são as mesmas. O Daniel Goleman fala um pouco sobre isso no livro Inteligência Emocional. Mas, então, em prática de comida de verdade, de afeto, de um bom descanso, né? Não pode ficar se privando do sono e tal. Mas, uma coisa que os cachorros não fazem, e olha como eles são felizes, né? E uma coisa que a gente faz, talvez, deveria se fazer menos. É se comparar com os outros. O cachorro, ele não fica olhando pra ver se o cachorro do vizinho emagreceu mais ou menos do que ele. Ele não fica se comparando. O único trabalho dele, basicamente, é dar amor, comer a comida, fazer as necessidades dele e não morrer. Basicamente, enquanto ele tá fazendo tudo isso, ele tá bem, assim. A gente tá feliz com ele. A gente não exige mais do cachorro. Então, por que será que a gente exige tanto da gente mesmo, né? Esse ponto de se comparar é que é interessante. Porque muitos cachorros, gatos também, né? Mas, eu falo mais do cachorro pela experiência mesmo que a gente tem. Muitos cachorros estão acima do peso, estão diabéticos, estão com alergia, estão com vários probleminhas de saúde, muitas vezes por causa de uma alimentação errada. E, ouvindo o podcast com a Patrícia Tassinari, você vai ter uma noção um pouco maior sobre isso. E aí, muda pra comida de verdade, muda pra uma alimentação melhor e eles ficam mais saudáveis. Só que eles não sofrem no processo enquanto se tornam mais saudáveis. Diferente da gente, né? Que começa uma alimentação, se sente melhor, mas pensa, nossa, eu perdi só 2kg esse mês. Eu vi fulano que perdeu 2kg em uma semana. O outro fulano que perdeu 3kg em 10 dias. E eu vi que eu emagreci, mas eu não tô me sentindo tão bem, assim, com a minha aparência. Acho que eu tô ficando magro demais. E eu vi que fulano emagreceu e apareceu um tanquinho pra ele. Pra mim, não. Enfim, a gente tá melhorando nossa saúde. A gente tá criando hábitos melhores. Tá se sentindo melhor. Tá indo na direção do que a gente queria, né? Por exemplo, nesse caso, o emagrecimento, o ganho de saúde, uma alimentação melhor. E a gente tá infeliz, porque a gente se compara. Então, é isso que eu queria lembrar hoje pra você. Além de trazer essa reflexão e trazer pra consciência que muitas pessoas não têm, que os cachorros não deveriam ficar comendo essas rações industrializadas. Esse é um assunto bem importante. Mas, além disso, trazer essa reflexão de que a gente mesmo conseguiria ter mais alegrias ao longo da nossa jornada de emagrecimento e saúde se a gente evitasse essa comparação, muitas vezes com pessoas que a gente nem conhece. Então, fica a dica aqui de você focar no seu processo, focar em evoluir, aprender, cuidar bem de você, da sua família, do seu cachorro, se você tiver um, do seu gatinho, se você tiver um, de qualquer outro animal de estimação que você tiver. Peixe, papagaio, calopsita, o que for. E focar nisso, e não em comparação com pessoas que muitas vezes você nem conhece, ou que mesmo que você conheça não tem nada a ver, porque a vida é sua, você tem que cuidar da sua vida, não da vida dos outros. E eles também não deveriam ficar tentando dar palpite na sua, tá bem? Uma reflexão live aqui para esta terça-feira, espero que você esteja bem, e a gente segue em frente juntos. Forte abraço!